Reinaldo, há uma semana das eleições dos Estados Unidos, quase 64 milhões de americanos já votaram de forma antecipada. A maioria dos votos vieram de eleitores, sem filiação partidária ou de partidos menores. Cerca de 14 milhões são democratas, apoiadores de Joe Biden. Já os republicanos, partido de Trump, somam 8,5 milhões. Esses dados são do chamado Projeto Eleições da Universidade da Flórida. Com essa alta adesão, a faculdade acredita que o pleito desse ano será o maior da história, deve superar o recorde das eleições anteriores e bater a marca de 150 milhões de votos, além de ter a maior taxa de participação desde 1908. Se Deus quiser e tomara que aconteça a melhor coisa. Aliás, Donald Trump e Bolsonaro, eles têm realmente seus destinos amarrados, né? Junto com outras personalidades, até na área do humor, Valeu Bening. Sim, sim. Não sei se você gosta desse tipo de humor, Reinaldo, mas na semana passada saiu a sequência do filme Borat, do ator talentosíssimo Sacha Baron Cohen. A gente não vai dar spoiler nenhum aqui, fica tranquilo. Mas eu queria chamar a atenção para um aspecto desse filme. O Borat 2 apresenta o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, como chefe de um tal Clube dos Tiranos. Entre os membros desse clube, os integrantes, estão o ditador da Coreia do Norte, Kim Jong-un, com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, e também o presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, Reinaldo. Eu acho absolutamente justo. E vamos encerrar então com a terceira parte da música Um Beijo, quando agora os dois cantam junto num dueto magnífico, com um fim igualmente magnífico. É isso aí. Viva o amor. Tchau. O que eu buscava e sem saber sonhar era contigo. Eu não sou de grandes roxões, quebrai corações, não, o teu pedido. Prefiro evitar o meu canto ficar. É melhor assim. Os olhos desmentidos, não me quis desistir. E sem insistir, a chegar perto assim. Não tens de ouvir, só te fiz por um beijo. Mas não foi só um beijo pra mim.